Olá, meu saravá a todos, meu nome é Karine, faço parte do Instituto Cultural Confraria dos Pretos Velhos de Umbanda aqui da cidade de Limeira. A convite dos irmãos da educadora, venho deixar uma mensagem a vocês. Estamos passando por um momento muito difícil de pandemia, de isolamento social. Nós da Confraria desejamos que os Sagrados Orixás possam abençoar cada um de vocês. Que nos dê luz, proteção e sabedoria para passarmos por tudo isso o mais breve possível. E que Pai Oboloê, o Orixá da Cura, nos abençoe e esteja presente na vida de cada um de nós. Nosso respeito, nosso axé a todos os profissionais de saúde que estão à frente nesse combate. Se hoje estamos separados fisicamente, estamos juntos de coração. E que breve estaremos todos juntos, numa só energia, numa só vibração. Meu axé a todos.